Acabou de entrar, vem chegando, joga a bola pra Léo Chu, de Léo pra Léo, Léo Chu bateu de longe! Que golaço! Gol do Grêmio, um golaço do Léo Chu, comemora muito, ele dominou, abriu na direita e mandou um petardo! Um golaço do Grêmio na Arena Porto Alegrense agora, e aí complica os planos do Internacional, logo na hora que o Inter tinha comemorado seu aniversário, Léo Pereira recém entrou, fez boa jogada, entregou pro Léo Chu, ele cortou o Heitor, mas mandou uma sapatada na gaveta, Wagner Jung. É, Lucas Elianogari, ele...